Música Pessoal, a Flash Dica de hoje continua tratando de fisiologia humana, dessa vez para falar de hematose, que é a troca gasosa que ocorre dentro das suas porções alveolares associados aos capilares sanguíneos e é o transporte de gases dentro da sua corrente sanguínea. Olha o que eu separei para vocês aqui. A nossa árvore respiratória tem como tronco principal uma estrutura chamada de traqueia. A traqueia se divide formando brônquios e esses brônquios se dividem algumas vezes até formar tubinhos bem fininhos chamados de bronquíolos. Cada um dos seus bronquíolos na extremidade se abre, se dilata, formando uma estrutura saculiforme que tem mais ou menos aí um aspecto de um cacho de uva e essa estrutura a gente vai chamar de alvéolo pulmonar. Nós temos milhões de alvéolos pulmonares em cada um dos pulmões. O que acontece? Quando você tem associado esse alvéolo capilares, isso ocorre de maneira massiva dentro do seu trato respiratório, você está, na verdade, permitindo trocas de gases. O gás carbônico vem do seu sistema, porque ele é decorrente do processo de respiração celular, e ele vem e ele tem que ser eliminado. Como que ele é eliminado? A partir de um processo de difusão para dentro do alvéolo. Então o gás carbônico vem, se difunde para dentro do alvéolo. Ao mesmo tempo, o ar que você inspirou tem grandes quantidades de gás oxigênio, que também vai se difundir, só que em direção contrária, para dentro do capilar. Então essa troca em que a gente vai tirar gás carbônico do corpo para jogar oxigênio para dentro dele, a gente chama de hematose. São trocas gasosas que ocorrem entre o alvéolo e o capilar que está associado a ele, ou os capilares. Muito bem. Agora o que é mais importante pensando em Enem? É entender como que esses gases são transportados dentro do seu organismo. Porque afinal de contas eles são gases. E gás não se mistura muito bem com água. Lembre-se que a maior parte do teu sangue é água. Como é que faz para um gás parar dentro da água? A gente percebe, por exemplo, quando você pega uma água com gás, que se a gente tiver uma temperatura um pouco alta, na hora que você abre a garrafinha, vai sair muito gás. Porque o gás carbônico, que inclusive a gente encontra na água com gás, é uma molécula apolar, diferente da água que é polar, e ele é um gás. Ele não se difunde muito bem com a água. Então olha só, eu coloquei que o transporte de CO2, só 5% dele é dissolvido no plasma. Claro, é um gás, a temperatura do nosso corpo é relativamente alta para a dissolução desse gás. Então a gente não consegue manter grandes quantidades de CO2 dentro do seu sangue. Ele vai formar micro bolhas, mas numa quantidade muito, muito pequenininha, que representa só 5% do transporte total deste tipo de gás. Agora, o gás carbônico, ele consegue interagir um pouquinho com uma porção amino, lá da molécula de hemoglobina. Cerca de 25% do gás carbônico consegue ser transportado, associado à molécula de hemoglobina. Mas ainda isso é pouco. 70% do CO2 é transformado em uma molécula de bicarbonato. Entenda o seguinte, quando as células começam a liberar gás carbônico, isso é resultado do processo de metabolismo energético, esse gás carbônico cai na corrente sanguínea, e lá, interagindo com hemácias, ele vai se misturar com a água. O CO2 com a água vai formar esse composto aqui, que é o H2CO3, o ácido carbônico. Só que você sabe que ácidos clássicos, eles vão se dissociar em meio aquoso. Ele vai liberar um próton, um H+, e vai ficar dissociado a esse H+, um HCO3-. O que é esse HCO3-? É um bicarbonato. Quando eu falo que 70% do transporte de gás carbônico no seu sangue se dá pela forma de bicarbonato, você tem que lembrar que existe uma reação química para que isso aconteça. CO2 se mistura com água, forma ácido carbônico, que se dissocia, liberando H+, e bicarbonato. Perfeito. Agora, como que a gente transporta o oxigênio? O oxigênio tem uma afinidade muito maior pela hemoglobina do que o gás carbônico. Então, 95% do gás oxigênio se associa a estruturas chamadas de grupos M, que a gente encontra na molécula de hemoglobina, que está em grande quantidade no glóbulo vermelho, na hemácia, ou também chamado de eritrócido. E, de novo, só 5% do oxigênio consegue ser transportado de maneira dissolvida no plasma, já que é um gás e que não se mistura muito bem com a água, não. Entenderam? Eu espero que você tenha gostado dessa Flash Dica. A gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho